É isso aí pessoal, vamos também encerrando por aqui, você que chegou até aqui e ainda não deixou o like, ajuda aí, ajuda o nosso canal a crescer e você que ainda não é inscrito no nosso canal, o botão também está aí abaixo, né? E essa CPMI que não sai, Pacheco enrola mais uma viagem aí para tentar enrolar mais ainda a CPMI, se eles estão fazendo de forma para enrolar, é porque tem alguma carta na manga para que a CPMI não aconteça. E a gente vai ficar sem saber por que tanto medo dessa CPMI, por que eles tentaram tanto ao ponto de conseguir tirar a CPMI e conseguir jogar para escanteio, porque é o que eu estou acreditando, que eles vão conseguir jogar para escanteio, porque estão enrolando demais, estão com muito, parece que estão com muito medo, né? Quando está com muito medo, fica no ar, é o que que tem por trás disso, o porquê não querem a CPMI, está acontecendo a CPI do 8 de janeiro lá em Brasília, mas não é a CPI do CPMI mista, né? Na Câmara dos Deputados e no Senado, é uma CPI, parece que em outro órgão lá em Brasília, se vocês verem o negócio, nossa, está até nojo, é nojo, porque em momento algum é para investigar tudo, né? A gente quer que investigue tudo, mas lá, aquela CPI lá não, aquela CPI lá parece a CPI da Covid, né? Mas é isso aí, gente. Muitas pessoas perdendo a esperança, outras já perderam, é difícil acreditar que vai acontecer alguma coisa, é muito, muito mesmo. Para quem está por dentro aí de tudo que está acontecendo, cada tentativa da direita, a esquerda vai lá e dribla e marca o gol, né? A direita vai lá e ameaça, chuta, bate na trave, a esquerda vai lá e pega a bola e gol, é como se fosse assim, né? A bola da direita não está entrando, mas na esquerda os caras chutam do meio do campo e a bola entra. Parece que o árbitro, né? De alguma forma, está metendo um lado nesse jogo aí, né? Essa é a impressão que dá na gente. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.